Caro, Delia Speck. Diego quer reconquistar de qualquer maneira a Pri, sua ex. Esse tempo todo que eu fiquei longe de você, você sabe que eu senti sua falta. Eu sempre te procurei e eu quero saber se você quer voltar comigo. Uma dica que você me deu quando você terminou comigo, continuam as mesmas. Mas eu quero, quero tentar de novo. Depois de declarar num poço de gasolina e da bebedeira no delivery, o mais romântico televisivo discutiu a relação com Priscila, no estacionamento da RedeTV, a nossa emissora 3D HD. Pegou, é beijo, é beijo. Não, ela não me deu na orelha, não. Não, não tá fazendo nada, André. Só abraçou, só. E ouviu uma língua. Cara, meio de bunda, né? O que aconteceu? E voltaram? Não, só que ela não tá gostando do que tá acontecendo, que tá expondo ela, que ela tá saindo por maldosa, ninguém sabe o que aconteceu realmente, mas que não tá pegado a trocar. Pois é, mas essa novela ainda não acabou. Manuel Carlos escreveu um novo capítulo e nós veremos agora. Acompanhe a novela da vida real. A gente veio aqui falar com você que a gente quer saber se a gente vai continuar com essa história. Você não deve desistir. Não, desistir eu também acho que eu não devo, mas se ela falar não de novo, eu continuo tentando. Ela não deu um ponto final definitivo pra você. Se fosse definitivo, ela não tinha nem aparecido aqui. A última vez que eu falei com ela, parece que ela tá vindo viajar amanhã. Aí não dá nem pra fazer. É, não dá pra armar nada pra hoje pra gente fazer. Dá pra você ir atrás dela no aeroporto. Faz aquele tipo de coisa de filme legal, correndo atrás dela. Joana. Mas num filme dá certo, né? No nosso, nada dá certo. Pelo menos você tentou. Amanhã você não vai se arrepender de não ter feito nada. Tá, mas sem cantar, sem gente, sem coraçãozinho, sem nada. Ir lá, se ela falar não, é rezar pro avião cair e pronto. Não precisa ser tanto, né? Se não for mim, não vai ser de ninguém, irmão. Falou? Oi, Alan. A gente conversando com o tio, eu te disse que a Pri vai viajar. E aí as meninas aqui tiveram uma ideia genial. Pegá-la no susto lá no aeroporto, antes dela embarcar. Tipo cena de filme. Manda bala e manda uma roupinha de piloto nele pra ele ficar a caráter. Vai ficar um gato. Dessa vez você vai ver, vai ser o final feliz. Vai ficar pra história. Será? A aprovação do diretor a gente já tem. Então a gente tem que recrutar o Bolinha e o André, né? Que é a dupla dinâmica. Então vambora, vamo lá. Brilhinho, eu tô indo lá pro aeroporto, então. Aí eu vou falando com vocês, tá? Animação hoje pra ir lá pegar a Pri? Quem te convenceu? Convencido eu não tô, né? Mas tem que fazer. Beleza, Chegão. Você nem pode fazer a barba lá pra ver a Pri, né? Ela gosta de você com barba? Não? Não gosta. O que você não faz a barba? Eu não tô com ela? Quando estiver com ela, eu faço, pô. Rafinha já tá lá, certo? Foi pra lá. Bom, acabei de chegar aqui no aeroporto. Agora é só esperar a Pri chegar. Aí eu aviso os meninos. Vamo pegar você. Mas antes de tudo, o mais importante é... Eu já avisei que o André, ele tem que usar a roupa que eu escolhi agora na matéria, certo? Então você põe 30 vídeos da Ariad, o que você quiser lá. Agora a roupa você vai usar o que eu quiser. Eu gostaria que você saísse de quadro e voltasse aqui só na hora que você tivesse com a roupa que eu escolhi pra você. É bom que tem pouca roupa. Qual roupa você escolheu pra mim? Vai lá pra ganhar tempo, né? Tá. Agora saiu de quadro. Como ele não sabe fazer piada nova, ele vai botar uma piadinha lá. Eu com a Ariadna no bolso dançando lá. Não, não. Agora tem um vídeo novo. Está faltando um batonzinho. Não, batom não. Olha pra aquela câmera. Era o moço, usa batom. Era o moço, você não usa isso aqui. Biquinho lá pra câmera. Não tá combinando, tinha que fazer a sobrancelha. Onde você faz a sua? Onde você faz a sua sobrancelha? Não te interessa. Já a gente já tomou a bolinha várias vezes? Já, várias. Acho que eu fiz cinco vezes. Era o moço a feia pra c******. Bom, eu pelo menos não tô com voz fina. Nem eu. Não, você não tá. Agora vamos entrar na van. Vamos entrar na van e vamos fazer tudo direitinho lá agora pra vocês terem pegar a Pri e fazer mais uma surpresa pra ela. A Pri chegou. Não fica pra em cima que você tá comigo, tá ligado? Outra vez eu também tava com você. Falou a mesma coisa saindo do posto. Já vou agora? Vem, vem comigo. Você tá comigo? Tô gravando de novo porque as meninas falaram pra eu tentar de novo. Vale a pena tentar que elas acham que a Pri pode voltar atrás e tentar de novo. É, realmente elas têm ideias muito boas. Pelo, por favor, eu pedirei que você fizesse agora... Calma, para, rapidinho. Perdi meu brinco. Sério. Isso é suportado. Me sentindo bonito. Melhor que frentista, né? É. Ou de mulher. Oi, Rafinha. Ela tá indo fazer o check-in. Fica de olho nela aí e vai me ligando. Tá saindo agora e tá indo pro aeroporto. Tá? Que é rapidinho. Tá sem transe. A gente nem saiu do estacionamento da TV. Eles já sabem que tá sem transe. Eu sou um cara tão informado. O pessoal tá com saudades da ópera. E você fez o quê? Você bolou um poema? Você bolou algo que você vai falar pra ela? Não bolei nada. Porque da outra vez eu tinha bolado de beijar ela, rodar ela. Você ia rodar ela? Dá uma rodada, tipo de novela, sabe? Precisa falar alguma coisa pra ela. Posso te levar pras nuvens? Você precisa falar um negócio que tomara que dê certo dessa vez. Mas eu não tô muito otimista. Você não pode ser um cara derrotado. É, não é porque você tomou um fórum em rede nacional e ela veio na rede de TV pra você nunca mais falar com ela que você tem que ser um cara derrotado. Prova que você é brasileiro, brother. Não desiste nunca. Apesar do André ficar te botando pra baixo, eu te coloco pra cima. Eu não tô. Eu tô sendo realista. Tem que ir atrás o máximo que puder. Eu sugeriria cárcere privado. Ou se não, tia, é o seguinte. É a minha opinião também. Vou te dar uma opinião. Bolinha, tua opinião não interessa pra ninguém, cara. O que o povo quer ver é isso aqui, ó. Você dançando com a Ariadna. Remexe pra cá, remexe pra lá. Eu quero ver seu umbiguinho suar. Remexe pra cá, remexe pra lá. É só o sapatinho até o dia clarear. Uma mega fila da tempo de vocês chegarem. O problema é que um dos motivos que eu acho que ela falou não aquele dia foi por ser em rede nacional. Aí eu tô fazendo o mesmo. Olha como ela tá feliz. Eu acho que ela não tá nem lembrando do Diego. Ela pode dar uma segunda chance a você porque ninguém se humilha tanto por uma mulher. Isso é uma prova muito grande de amor. Com certeza. Ela merece, né? No cinema funciona isso. Tem vários casos de filmes. O cara perde a mina no aeroporto. No Debbie Lloyd, uma boa cena. No Friends. É que é um clássico. Elas já fizeram um check-in, agora eu vou seguir pra ver pra onde elas vão. Tá na boca essa... Ó, Bolinha, elas pararam agora pra tomar um café. Estamos chegando já no aeroporto. Pode botar tua roupa normal. Pra galera não ver que a gente tá gravando. Vamos entrar só com essa câmera pequena. Essa daí não entra, porque vai chamar muita atenção. A Rafinha tá com a câmera pequena. Ela tá com a... Como é igual? Ela. Beleza. Tá sabendo legal. Tá. Entendeu? Pode tirar essa roupa aí. Bota tua roupa aí. Oi, Bolinha. Para pra tomar suco aqui numa lanchonete. A gente já tá quase chegando já. Já fizeram o check-in, agora já vão embarcar. Alô, Lurdes? Oi, Lurdes. É a Rafaela, tudo bem? Meu, eu queria marcar pra cortar meu cabelo. Sabe que eu consigo marcar pra amanhã? Isso, com a Cidinha. Você fica de joelhos e fala, olha, eu venho aqui pra realmente provar o meu amor, minha devoção por você. Eu te amo, por favor, volte comigo. E aí espera o que ela vai fazer. Chegamos. Ela vai ficar brava pra c... O quê? Ah, eu vou fazer isso de novo. Mais na frente, Moisés, mais na frente. Bolinha, elas estão indo pra sala de embarque, a gente precisa voar. Voar, é sério. Calma aí, rapinha, eu tô entrando. Seja o que Deus quiser. Vambora. Fica de joelho, hein, cara. Tá, vamos, vamos. Elas estão aqui no corredor. Embarque, onde é o embarque? Ela vai embarcar? Você não sabe dela ou ela? A gente tá indo. Ela tá entrando na fila pra ir embora. Vindo pro embarque. E qual que você tá? Aqui tá embarque de portões 1 a 22. Eu tenho um embarque doméstico. Oi? Só tem um embarque, é onde você tá exatamente. A gente não tá te vendo, Rafinha. Não, não tem só um embarque, é breve. Embarque doméstico, embarque internacional. Não, aqui em Congonhas não tem internacional. Aqui só tem... Oi? Eu não tô em Congonhas, eu tô em Guarulhos, Bolinha. Como você tá em Guarulhos? Ué, eu tô em Guarulhos. A Priscila tá na minha frente, eu tô em Guarulhos. Você não falou que era Congonhas, Tiago? Eu achei que fosse Congonhas, né? Achei que fosse. Ela tá em Guarulhos. Puta, sabendo legal também. Bolinha, elas estão entrando, elas entraram, Bolinha. Bolinha. Seria esse o fim definitivo da história de Tiago? O último romântico? Somente o tempo dirá. E sabe por quê? Por que Carotelli Espec? Isso não é uma novela. Isso, Carotelli Espectador, é a vida real. Não pode. E agora, Diego? O que acontecerá? Que isso? Foi pro aeroporto errado, tadinho. Você só errou o aeroporto. Agora, Diego, eu vou falar um negócio. Tá brincando, meu. Que isso? As camisetas do Pânico, tem um monte de modelo. Agora tem O.